Fala galera, beleza? Então hoje é mais um Resolvendo Problemas com Python. Eu usou um desafio a fazer a cifra de César e eu falei pra ele que eu ia conseguir fazer em 5 minutos. Então a gente vai fazer com teste, vamos fazer tudo direito, né? Por que não? Então vamos lá. Eu vou criar o testes.py aqui e, sei lá, cifra.py aqui. Vamos lá, from unit test import test case. 5 minutos, não sei se vai dar não, hein? Será que não? Ah, vamos tentar. Desafio, desafio. César test cifra césar test case def, então tem dunder init aqui. Beleza, então... From cifra import encrypt. Sei lá, como você quer que eu escreva o que eu falei? Não, não. Encrypt com p mudo. É com y, assim? Então, beleza. Encrypt e vou fazer o... Só com o d na frente. Decrypt. D Encrypt. Viu? Você viu? Não dá pra fazer em 5 minutos essas coisas. Fica desesperado. D Encrypt. Beleza. Então show. Então eu vou fazer um teste. Encrypt. Encrypt deve retornar... Sei lá, agora a gente vai ter que fazer o cálculo aqui, eu não sei mais. Tipo, a vai ser d. Isso. E quando chegar no G? É no G? É no Z. Não, no... É porque ele quebra o alfabeto, né? Não. É sequencial. Sim, é, mas... É. O módulo é no Z, né? Isso. Ah, é verdade. O módulo é no Z. É que eu briso de outro jeito. É que eu briso de outro jeito? C, F. Beleza. Eu ia pular 3 pra frente. Então, quando eu mandar teste Encrypt deve retornar D, E, F quando entrar... Sei lá, A, B, C. Tá legal? Vamos lá, então. Então... Entrada vai receber... A, B, C. Esperado é... D, D, F. Beleza. Então, self.assert equal. Então, quando eu mandar a cifra, quando eu mandar o Encrypt... Quanto tempo já foi? Já foi 3 minutos, Trevor. Bixi. Ah, porque a gente falou, né, velho? Quando o Encrypt dá entrada, ele vai ter que retornar o Decrypt... Oh, o esperado. Beleza. Vamo lá. Python test. Não tem o negócio, mas eu também não tenho o main pra começar a rodar o teste. Então, beleza. Eu não posso importar Encrypt daqui, porque eu não tenho nada que chama Encrypt. Então, defencrypt vai receber uma frase. Essa frase vai ser uma String e ele vai retornar uma String também. Então, pass. Beleza. Beleza. Não posso importar Decrypt, porque eu não tenho Decrypt. Então, defencrypt. Também faz a mesma coisa, recebe uma frase, retorna uma String e envio uma String aqui também. Então, pass. Beleza. AssertionError, não entrou nada. Então, beleza. Não entrou nada. Então, a gente tem que resolver aqui. Pelo menos esse primeiro aqui. Eu vou fazer a mesma coisa pra esse aqui. Pode ser? Tipo, decrypt deve retornar abc quando entrar def. É isso? Isso. Então, show. E aqui é decrypt. Show. Os dois testes falharam, porque retornou noni as duas. Então, beleza. Vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Cara, eu vou fazer de um jeito mais simples. opção String, import, as key, lowercase, as, alpha. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar a letra, procurar a posição dela aqui dentro de alpha. Isso. Isso. E retornar a posição mais 3. Isso. Então, beleza. Então, a gente tem a frase, pra cada letra na frase. Então, vamos fazer um for. Letra em frase. Vou ter que fazer uma lista mesmo. Só pra gente começar a brincar. Então, letra. Então, será que se a gente pedir o index dessa parada ele vai retornar? Tipo, cifra. Vai dar erro de sintaxe aqui. Então, não deu, porque tá encapsulado. Então, beleza. Alpha.index de A, por exemplo. G, Z. Beleza. Funciona. Então, alpha.index de letra mais 3, porque é a rotação. Uhum. Então, aí aqui, em alpha. Alpha. Show. Mais 3. E aqui, L.append. Return.join de L. Caralho, não dei errado. Tá teste. Olha, os dois são aqui. Um só. Não, não sou. Que o decrypt é a mesma coisa, né? Pode um só. Cara, decrypt é a mesma coisa, velho. É só menos 3. Beleza. Passaram os dois testes. Só que não tá funcionando, né? Porque tipo, se a gente botar as letras do final... Vamos colocar aqui, tipo... Testar o encript de novo aqui. Quando for Sei lá Deve retornar ABC Quando a entrada for O que tem que dar ABC? Z O Z tem que ser o C O Y É XYZ Não XYZ, é isso Então beleza, então vai retornar ABC Eita porra Quando entrar XYZ Beleza Falhou, porque deu o index error Agora a gente tem que fazer O mod, né Então aqui Cara, como é que nós vamos fazer o mod dessa parada Mod de Lain de alfa Vou colocar um T de tamanho T de tamanho aqui de alfa A gente bota um len dessa parada Lain de alfa T de tamanho Então é essa expressão No mod de T, certo? Funcionou É cara, agora é só copiar essa expressão aqui Colocar aqui embaixo Pô, a gente levou quase 10 minutos Tira uns 3 minutos de conversa Tira uns 3 minutos de conversa Agora beleza A gente tem que fazer esse mesmo teste aqui Com Invertido, né Tipo O do decrypt agora Decrypt deve retornar Agora o fim do decrypt Quando entrar ABC Ele vai ter que retornar XYZ, não é? Retornar XYZ Quando entrar ABC ABC Retornou Death Ah, porque aqui tá Encrypt Caralho Ó a boca suja Decrypt Nossa Nice Funcionou Cara, dá pra fazer melhor Essa cifra aqui ainda, hein? Eu não tô curtindo muito O que tá rolando aqui não, hein? Tipo Esse mod aqui Não, beleza, véi Passou, véi São todas as bibliotecas Algumas alternativas É, só tá usando O string E o Unit test É tudo na hora E o alternativa também? É Então just python Just python Cara Dá pra fazer melhor Isso aqui, hein? Dá pra fazer Esse barato Ser uma função, tá ligado? E a gente tem o teste Pra ficar garantindo Cara, então vamos lá From Operator Import mod Tem o mod pronto aqui Ah, que fácil Então A gente faz outra função Def De, sei lá Calc Aí a gente tira toda Essa complexidade daqui Vamos pensar Calc Vai ter que receber Cara, ele vai fazer Esse cálculo aqui, né? Recebe letra Onde é mod t? Onde é mod t? No porcentagem No porcento? Mas já tá mod t Não, tá bonito Eu achei que Você tinha que usar A função mod Aqui Ah, tá A gente pode usar o mod aqui Mod Disso aqui No t E aqui A gente pega Se é mais ou menos Tá ligado? Tipo Sei lá Tipo Se é encrypt ou decrypt Ó, sei lá If Encrypt If Ó o jogo Se tipo for encrypt Retorna essa parada Else Retorna com menos Então aqui Sei lá Calc E a gente toca tudo por Calc E Letra Ó, tá ficando mais bonito Calc de letra E aqui O tipo Sei lá Por default Vamos colocar encrypt É a prece Tipo Foi encrypt Então aqui Eu vou colocar Que o tipo é Decrypt É Aqui é igual Beleza Continua passando os testes Agora Dá pra fazer Um map Disso aqui Tipo Vamos comentar tudo isso aqui Vamos pede Tipo assim Return .join De map De calc E Frase Só que aqui Não vai funcionar Porque eu preciso mandar Mais um argumento Então dá pra fazer O From Functools Import Partial Parcial De Calc E Tipo Recebe Decrypt 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 De Decrypt Só pra gente ver o que vai rolar aqui Então aqui a gente tira tudo isso aqui Aqui a gente remove tudo isso aqui Então Return .join De A gente só colocou Partial de calc Então beleza Então é Map De Dec De Frase Ham Tá ficando mais simples Dá pra facilitar isso aqui também Mas Acho que tá bom As funções de joalinha Acho que foi igual A galera tá gritando Tipo Encrypt Alpha mod E tal 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 De não sei o que Cara Ficou gigantesco Isso aqui Eu não gostei não Dá pra trocar só Essa expressão aqui Tá ligado Tipo 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 Expressão Vai receber isso aqui Tá ligado Se o tipo For encrypt Else A expressão Recebe esse rolê aqui Aí a gente Sei lá Mod De Expressão Na base T E aqui é menos Certo? Uhum Ah Que isso aqui Expressão Essa parada Cara Vamos facilitar Dá pra fazer mais coisa aqui Cara Aqui não precisa de parênteses Aqui também não precisa de parênteses Ah cara O Will acho que tá legal Por hoje Quanto tempo? Quinze minutos Ah Valeu Fechou? Fechou É nóis